Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto um pouco polêmico. Por que você não deve fazer análise e desenvolvimento de sistemas? Eu sou o Roger Santos e bora pro vídeo. Bom, no vídeo anterior eu citei alguns motivos que você deve considerar pra você fazer análise e desenvolvimento de sistemas. E comprometido, hoje eu vou trazer alguns motivos pra você não fazer, tá? E como eu mencionei no vídeo anterior, que aliás, se você não viu aí, ele tá aqui, o link. Na minha opinião, não existe uma verdade absoluta sobre isso, sabe? Porque pra algumas pessoas vai fazer muito sentido fazer o curso, tá? E pra muitas pessoas não vai fazer sentido. E meu objetivo aqui é trazer os dois lados e deixar que você decida qual é a melhor opção pra você. Mas sem mais delongas aí, vamos aos motivos, tá? Primeiro que a faculdade não vai te deixar pronto pro mercado de trabalho, tá? E isso não é só análise e desenvolvimento de sistemas, tá? É qualquer curso na área de TI. Eu conheço muita gente que confiou aí na faculdade, não se preparou por fora, não fez um estágio durante o período da faculdade e hoje não consegue entrar pro mercado de trabalho, tá? Então se você pensa dessa maneira, já vai mudando a sua opinião aí. Você vai ter que estudar muito por fora pra se preparar e se especializar, tá? E o estágio vai ser muito importante caso você decida fazer. Mas em contrapartida, você pode estudar sozinho, não fazer a faculdade e entrar pro mercado de trabalho muito antes. Bom, e aproveitando esse gancho aí, tá? O segundo motivo é o tempo de curso, tá? Mesmo a ideia sendo um curso mais curto e sendo mais focado, ainda assim são entre dois a três anos pra você terminar a faculdade, se preparar em paralelo e daí sim entrar pro mercado de trabalho, tá? Sendo que estudando sozinho, focado aí e seguindo um caminho certo, você pode conseguir isso em menos de um ano, tá? Eu conheço pessoas que entraram pro mercado de trabalho de TI com apenas seis meses de estudo, tá? Outros com nove meses, um ano. Então se o seu foco é entrar pro mercado de trabalho e não um canudo, talvez a faculdade não seja pra você. Bom, e agora o terceiro motivo é o custo, tá? Pra muitos aí, o custo de uma faculdade é proibitivo, tá? E nesse caso, não tem muito o que fazer, tá? Estuda sozinho, entra pro mercado de trabalho e começa a fazer grana, tá? Se depois você sentir necessidade, que eu duvido muito, aí você faz faculdade. E aí o quarto motivo aí é o deslocamento, tá? Ter que sair do trabalho e pegar horas de ônibus ou trânsito pra ir pra faculdade depois de um dia cansativo e chegar em casa depois da faculdade, lá por meia-noite, uma hora da manhã, é uma merda, tá? Eu sei porque eu já passei por isso, tá? E hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que seria muito melhor eu ter ido pra casa e usado esse tempo, perdido o deslocamento no trânsito, aí focado estudando em casa. Ah, Roger, mas eu posso fazer a faculdade EAD. Sim, EAD é uma excelente opção pra resolver esse problema, tá? Porém, ao invés de pagar uma instituição pra me passar um material que eu posso encontrar, na maioria das vezes, de uma forma gratuita na internet, não parece uma opção muito inteligente, tá? E eu entendo que o valor que você paga de uma faculdade ou de um curso é mais pra você saber o caminho certo a seguir, já que o material gratuito tá espalhado pela internet e nem sempre é muito fácil de você achar e se organizar, né? Saber o que estudar primeiro, o que estudar depois, tá? Mas olha só, é aí que entra a EAD para eu apresentar pra você a plataforma Refatorando, tá? Onde você pode estudar de graça, com tudo organizado, em ordens de estudo, por trilhas, tá? Assim você não precisa perder tempo tentando entender o que estudar e quando estudar, tá? Então entra lá e começa a estudar agora mesmo, tá? O link tá aqui embaixo. Bom, e o quinto motivo, se você tem facilidade pra aprender sozinho, não faça ADS. Você vai se frustrar e tirar pouco proveito desse curso, tá? Nesse caso, recomendo também que você use a plataforma Refatorando, use conteúdo gratuito no YouTube. Tem muito conteúdo, muito bom aqui no YouTube, de graça, tá? E outras ferramentas pra você conseguir absorver esse conteúdo aí e conseguir estudar sozinho. E agora é contigo, tá? Assiste esse vídeo, assiste o vídeo anterior também, tá? Pondeira as vantagens e desvantagens aí e toma a sua decisão. E agora tem dois vídeos meus aqui na tela, escolhe um deles e continue assistindo os vídeos do canal. É isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e tchau!